O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar Se uma coisa fique certa, bora passar O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar Se uma coisa fique certa, a porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar Se uma coisa fique certa, bora passar 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 O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar O meu olhar vai dar uma festa, bora passar